a gloriosa vida dos atores de hollywood alguns deles conseguiram a proeza de faturar alto sem nem sequer aparecer na tela vamos desvendar esse fenômeno engraçado e um pouco irônico do mundo do showbiz começamos com tim roth que trabalhou com quentin tarantino em era uma vez em hollywood roth gravou suas cenas como um mordomo britânico mas tarantino decidiu que o filme seria melhor sem ele resultado roth foi embora com seu pagamento sem fazer alarde então temos bob hoskins em os intocáveis ele seria o plano b para o papel de al capone se robert de niro desistisse de niro aceitou e hoskins foi presenteado com um cheque de 200 mil pelo seu quase papel nada mal para um dia de não trabalho certo nicolas cage é outro personagem dessa saga invisível ele deveria ser o superman mas nunca vestiu a capa ainda assim cage riu à toa com 20 milhões no bolso eric stoltz foi inicialmente o marty mcfly em de volta para o futuro mas após seis semanas michael jeta fox tomou seu lugar stoltz não ficou na pobreza já que o estúdio teve que pagar pelos seus dias sombrios no set kevin spacey em todo o dinheiro do mundo é um caso à parte após alegações de má conduta foi substituído por christopher plummer mas não antes de embolsar seu pagamento por completo shailene woodley deveria ser a mary jane em o espetacular homem-aranha 2 mas apesar de suas cenas serem cortadas ela foi paga pelo breve romance com o aracnídeo johnny depp deveria reprisar seu papel como gellert grindelwald em animais fantásticos os segredos de dumbledore mas foi substituído por mads mikkelsen mesmo assim depp faturou um belo pagamento de dezesseis milhões por uma cena paul rudd teve um encontro a cegas em missão madrinha de casamento que nunca viu a luz do dia mas seu bolso certamente sentiu o calor do pagamento harrison ford teve uma pequena participação em et o extraterrestre mas sua cena foi cortada pelo menos ele tinha boas conexões com o diretor e a roteirista tobey maguire era famoso demais para as aventuras de pi então foi substituído por wraiths paul mas não sem antes receber pelo trabalho que nunca chegou a fazer michael bean em alien 3 não apareceu mas seu rosto sim e ele foi pago por isso buddy ebsen era o homem de lata em o mágico de oz mas uma alergia à tinta prateada o fez ser substituído ainda assim seu contrato garantiu um pagamento kevin costner em o reencontro interpretou um homem morto mas suas cenas de flashback foram cortadas ainda assim ele foi pago e apareceu brevemente no necrotério esses são os invisíveis de hollywood que faturaram alto sem mostrar seus rostos na tela a moral da história em hollywood até o invisível tem seu preço são os animais são os animais são os animais